Ei Kitten, já faz um tempo desde que nós vimos todo mundo junto, você pode pegar todo mundo e tirar uma foto em grupo? Isso realmente animaria a minha semana, já que o meu avô morreu logo depois do meu aniversário. Desculpa se isso pareceu que eu só tava querendo atenção, droga! A reação do Eze pra Mafia Artista Chan Eze? Oh meu Deus, senhorita você está bem? Eu não sei o que eu fiz, mas me desculpa O que aconteceria se a Kitten roubasse os seus óculos? Kitten, devolva o meu óculos agora Depois que você me der um sorriso apropriado e não assassino, eu irei devolver Fudeu de vez! Quem foi a última pessoa que você fudeu? Futa sexy A reação do Eze se ele visse a Artista Chan com mini saia ou vestido? Não pergunte Kitten me impediu pra sentar assim Puta merda Cash fola uma buceta desgraça Como está o seu pescoço depois do soro? Eu mando listar ele algumas vezes Aquele excêntrico merdinha O Eze clássico O Eze clássico é o seu maior crush ou você prefere algum alternativo? Merda, eu falei clássico de novo O Eze clássico é o seu maior crush ou você prefere algum alternativo? Meu Deus, ele é tão gostoso, sacou? Ele é apenas tão sexy Bem Não, eu estou perdendo ela Nem se quer seguir por onde começar a descrever Cash fola uma buceta desgraça A reação do Kara para o Matthew Keaton Oh, eles estão se divertindo Ao menos que um de vocês, pecadores Queiram ser os próximos O Kara e o Ezreal já se beijaram alguma vez? Nós deveríamos Se beijem logo, porra, meu Deus Por favor, tra... Espera aí, Kara Não se segura, Ez A reação da artista Chan para o seu óculos quebrado? Ok, seus merdas Quem de vocês quebrou eles? Como a artista Chan ficaria de lentes de contato? Tô curioso Eu fiquei estranha ou nem? Bruh, você tá linda A essa altura A essa altura, nós nunca vamos ter nenhuma artwork da artista Chan-X Ezreal num grau mais sério? Olá, Marilene A noite, tainha, vinho e muito sexo Quem é o mais idiota? Sora ou Ryan? Atualmente ignorando um, então o cuzão é o Ryan É o maior Você pode ser mais obscura do que o mais escuro e profundo escuro? Isso tranquilo Casualmente nadando no seu próprio vazio como se fosse algo totalmente normal a se fazer O que aconteceria se a artista Chan-X Ederfell flirtasse com o Sora? Puta, mas que merda Sua puta irritante Vá se fuder com sua própria Sora O que aconteceria se a artista Chan-X Ederfell flirtasse com o Sora? O que aconteceria se a artista Chan-X Ederfell flirtasse com o Sora? Então, artista Chan Como foi a sua primeira vez? O que aconteceria se a artista Chan-X Ederfell flirtasse com o Sora? Pessoal Ah, abaixe a faquinha, querido Eu gostaria de saber como seria o Sora bravo com a artista Chan Querido, olhe O que foi? Rory, eu sou Bowley Bowley a baleia Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? É tão fofinho! O que a artista Chan pensa do Sora mordendo o pescoço dela? Pecado, 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 tantos pecados Deixa eu falar uma buceta, desgraça Ei, que tem? Você ia andar nesse também? Melhores amigas de briga Boa sorte em faixando esses machucados Isso leva horas Ah, com licença Pode me dizer onde fica o... Shucks, namam, nakaka, nosybleedgirl Pewid, tagalog, enalang É por isso que eu não falo com pessoas Shucks, namam, nakaka, nosybleedgirl Pewid, tagalog, enalang Artista Chan Por que você não troca de roupa com a Kitten E diz pro Kara e pro Sora Adivinharem qual é qual? Ai meu Deus, quem é quem? Diferente da gente, elas são literalmente gêmeas Eu quero trazer de volta esse tópico sobre a Kitten Por que nós não podemos ver o olho direito dela? Isso é importante, nós temos o direito de saber Você pode ter o direito de saber Mas eu tenho o direito de não contar Aqui tem de óculos Por favor Top Oh, Frisk Você se lembra do tempo que você fez o genocídio? É Eu lembro de tudo Você pode fazer uma imagem do Charaline sendo cuidada por Frisk e Yasmin? Eu odeio ser tábua Garota, deixe-me dizer o motivo das garotas tábuas serem lindas do jeito delas Sem falar que é importante que continue tábua mesmo assim Mesmo? Qual a sua idade? 18 NANI! Por que raios estão surpresos? Acho melhor a gente correr Acho melhor a gente correr Aproveitando a velha e boa nostalgia que temzinha Bem-vindo, Kara Extravagante vê-lo por aqui, meu querido idiota Nos traz memórias, não é mesmo? Hã, sim Traz de volta as lembranças, né? Ah, sim Ainda me lembro como a gente se odiava Mas é claro, seu idiota Como o tempo voa Tantas memórias em tão pouco tempo Mas eu era bem bonito, não é mesmo? Você era um cuzão, Kara Eu me lembro bem desde a primeira vez que nos conhecemos Conclusão fabuloso Aham Sim, seu fudido Mesmo assim Eu não consigo acreditar que se passou um ano já Um ano atrás Ainda me lembro 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 Ainda me lembro